Padre Marcos Roberto Pires celebrou 15 anos de sacerdócio com uma missa especial. Este é o destaque final do JCTV. A paróquia Santíssima Trindade, localizada na Zona Oeste de São Paulo, amanheceu em festa. Fieis se reuniram para comemorar os 15 anos de sacerdócio do Padre Marcos Roberto Pires. É, vim hoje comemorar. E gosto muito dele, da missa dele. Não perco nada, tudo que tem aqui eu participo. Eu amo o Padre Marcos, as homilhas dele e a gente vai comemorar esses 15 anos dele, o sacerdote dele. Para mim, eu fico cada dia, cada dia e cada ano, eu fico me questionando. Senhor, por que a mim o Senhor confiou o sacerdócio? Mas é ele que sabe tudo e é ele que capacita. O meu ministério é dele, os dons que ele me confiou é dele. E é para servir para o povo. Então, eu me sinto completo como homem, porque é apenas o que eu sei fazer. É falar de Cristo, é viver os sacramentos de Cristo juntamente com o povo. Padre Marcos conquistou o carinho dos fiéis por seu carisma. Pelas músicas que canta durante as missas e pela simplicidade que conduz as homilias. O Padre Marcos, a homilia dele, ele me ajudou muito já, né? Nas minhas tristezas, fui conversar com ele e foi assim, quem me levantou primeiramente Jesus, né? Depois o Padre Marcos. Eu gosto muito dele mesmo. Eu gosto muito do Padre Marcos.